O processo de retirada pacífica de não indígenas da terra Alto Rio Guamá, no Pará, foi iniciado. A ação ocorre em cumprimento a uma ordem judicial de 2014. Cerca de 1.600 pessoas têm até o final deste mês para desocupar a terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará. Entre os ocupantes ilegais da área estão desde trabalhadores rurais sem terra a traficantes de drogas. Há pessoas com diferentes intenções lá dentro. E nós não executamos diretamente essa ordem no primeiro momento exatamente por conta dessa situação. Porque há pessoas que também são clientes do Ministério Público Federal, entre aspas, clientes, no sentido de que nós devemos defender também o direito, por exemplo, dos trabalhadores rurais sem terra. A retirada será feita em duas etapas. A primeira com a saída voluntária dos não indígenas. Em seguida, forças de segurança entrarão em campo. A partir do dia 1º de junho, aí sim nós temos uma parceria grande com o Ministério da Justiça, por meio da Força Nacional. A equipe da BIM também está no apoio. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Ministério da Defesa, todos esses órgãos de governo de forma conjunta estarão atuando na região. Localizada no nordeste do Pará, a terra indígena Alto Rio Guamá tem 280 mil hectares. Nela vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé, Timbira e Capor. A área foi demarcada como reserva indígena em 1993. Em 2002, o Ministério Público Federal entrou com a ação de reintegração de posse, pedindo a retirada dos não indígenas do local. A Justiça Federal deu ganho ao MPF em 2014. Além da retirada dos invasores, o governo federal vai atuar na repressão a ilícitos ambientais, destruição de áreas de cultivo de drogas e de instalações irregulares dentro da terra indígena. Após a reintegração de posse, o governo vai manter o monitoramento da região para evitar o retorno dos invasores. A presença desses não indígenas dentro do território, além de trazer insegurança para os indígenas, ainda agride, destrói o meio ambiente e provoca esses conflitos que acabam tendo ali permanentemente.